Música Ei, fuja do óbvio! Esse é o canal que mostra pra você dicas de passeio que poucas pessoas conhecem aqui no Rio de Janeiro. E a dica de hoje é o parque da cidade, aqui na Gávea. Então, fica comigo e fuja do óbvio! O parque está localizado na Gávea, na estrada Santa Marinha. O acesso é pela rua Marquês de São Vicente. Possui estacionamento gratuito, área de lazer para as crianças e muito espaço para piquenique, caminhada e atividades esportivas. Aqui passa o trecho de número 16 da trilha Transcarioca. Vista Chinesa, Dona Castorinha. Música Dentro do parque está localizado o Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro, com inúmeros registros do desenvolvimento da nossa cidade. A entrada é gratuita. O parque fica aberto de terça a domingo, das 8 às 17 horas. O museu fica aberto de terça a domingo, das 10 às 17 horas. Essas e mais informações na descrição do vídeo. Música 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 E aí, curtiu? Vale a pena? Então vem conhecer o parque da cidade. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, que vem mais dica boa por aí. E não se esquece de comentar a sua experiência aqui no parque. E, fuja do óbvio! Música 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 Tchau, tchau.